Olá, boa tarde. Um motociclista morreu em um grave acidente na noite desta segunda na Dutra, em Resende. O motociclista foi atingido por um caminhão que fugiu antes da chegada da polícia. Um ônibus que vinha logo atrás tentou desviar do acidente, mas acabou atingindo a motocicleta. E o bairro Jacaré, em Cabo Frio, continua com o policiamento reforçado nesta terça. O esquema especial de segurança foi montado após dois traficantes serem mortos e um ônibus ser incendiado no sábado. Já é o quarto dia seguido de confrontos entre traficantes na região. Viaturas da PM estão espalhadas em vários pontos do bairro. O comércio continua fechado e o transporte coletivo continua sem circular dentro da comunidade. A empresa responsável pelos ônibus informou que irá normalizar o serviço quando houver garantias de segurança para funcionários. No incêndio no fim de semana, o trocador do ônibus e um passageiro ficaram feridos. E policiais militares de Campos dos Goitacazes apreenderam 49 pés de maconha dentro de uma casa e detiveram três homens na noite desta segunda-feira em Farol de São Tomé. No local também foram encontrados um tablete de maconha e buchas da mesma droga. Nós voltamos no intervalo do Brasil Urgente com as principais informações do interior do nosso estado. Até mais! Legenda Adriana Zanotto